Vemos que só porque alguém não nos ama do jeito que queremos ser amados, não significa que esse alguém não nos ame com tudo o que pode. Pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar ou viver isso. Com o amor aprendemos que nem sempre é suficiente. Como minha esposa, e prometo amá-la, e de ser fiel, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias de minha vida. Agora a noiva, Elisandra, eu, Elisandra, te recebo, Francis Ney, como meu marido, e prometo amá-lo, e ser fiel, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias de minha vida. Podem os noivos se dar um beijo agora. Teremos agora a cerimônia das alianças. Inicialmente teremos então a entrada da Daminha, e do Pagem, trazendo as alianças do casal. E vamos simbolizar também uma bênção dos pais, nessa troca de alianças. Recebam essas alianças simbolizando um começo sem fim, com o prenúncio da continuidade do amor, com a lealdade e devoção ao longo da vida. As alianças, como um círculo, representam a união do casal. Começando então com o noivo, por favor. Para a cisneira agora repetir as minhas palavras. Agora, Elisandra, recebam esta aliança, em sinal do meu amor, e da minha fidelidade, até o fim de minha vida. Agora, Elisandra, transisnei, recebe esta aliança, em sinal do meu amor, e da minha fidelidade, até o fim de minha vida. Pediria agora que os noivos voltassem agora para mim, os pais continuam, por favor, ao lado dos noivos. Temos aqui um texto, que é uma homenagem dos seus filhos aos pais. E que diz o seguinte, Honrar pai e mãe é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo. Porque não se pode amar ao próximo sem amar aos pais. Honrar pai e mãe não é somente respeitá-los, mas também assisti-los e cercá-los de carinhos. Aqueles que nos dão colo, carinho, força, que nos ensinaram a fazer escolhas, a tornar reais nossos sonhos, a olhar o mundo sempre com esperança. Aqueles que nos deram compreensão, apoio, segurança e, principalmente, caráter. Sendo assim, Elisandra e Francis Ney não poderiam, nesta noite, esquecer de compartilhar este momento com seus pais. Que os ensinaram a acreditar que tudo dará certo. A isso chamamos fé. que os ensinaram a fazer tudo com alegria. A isso chamamos entusiasmo. Que os ensinaram a dar o melhor de si. A isso chamamos comprometimento. Que os ensinaram a ajudar ao próximo. A isso chamamos fraternidade. Que os ensinaram a aceitar os limites dos outros. A isso chamamos tolerância. e que os ensinaram a receber as bênçãos com gratidão. A isso chamamos humildade. Agora tomem emprestadas as palavras de Shakespeare. Ensinaram que não importa o que temos na vida, mas sim quem temos. E que as pessoas que nos são importantes são tomadas de nós muito de prece. Motivo pelo qual devemos deixá-las sempre com palavras amorosas. Pois pode ser a última vez que a vejamos. Ensinaram que heróis são pessoas que tiveram que fazer o que era necessário fazer. Enfrentando as consequências, que paciência tem mais a ver com os tipos de experiência que tivemos, temos ou teremos do que quantos aniversários celebramos. Uma salva de palmas agora aos pais dos dois. Obrigado.